Então, tá aí, o nosso pai voltou com corrida armada, posicionamento livre de sticker, que, velho, tá dando o que falar, né, tá dando o que falar. Nova caixa de armas, adesivos e trilhas sonoras e atualização de jogabilidade, velho. Então, basicamente aí, né, tem uma faca nova, tem uma Zeus que agora ela recarrega, tem a animação da faca, vocês gostaram da faca? Sim? Não? Deixa eu botar vocês aqui do lado também. E aí vocês podem opinar aí também, né, algo participativo. Pronto, tá aí. Sim, não, sim, top, mais ou menos. É, então, vamos ver, né, não sou capaz de opinar. Mas, ó, cara, o que eu tinha falado pro Michel, essa semana passada, né, eu falei assim, velho, o que tem agora no jogo, eu não, né, o jogo mal lançou, velho. Eu acho que eles fizeram um jeito do competitivo ficar rodando, porque o CS não pode parar, né, o competitivo não pode parar. Então, pessoal, que se a gente for ver, a Valve, ela fez mal e porcamente o começo pro competitivo ficar rolando, né, os campeonatos, o Major e por aí vai. Só que o que eu falei pro Michel, eu falei, eu acho que a gente tá muito longe do potencial que tem pro jogo o CS2, né, porque, cara, vai saber, novos modos de jogo, novos mapas com, né, o Danger foda-se dá pra caber 100 pessoas, eu não sei. Mas, né, uma coisa, a corrida armada não é novidade, mas pelo menos eles deram uma repaginada, né, agora os mapas, eles estão mais atualizados e tal, com os gráficos novos. O posicion... A Zeus, né, agora tem skin e aí, ó, tem posicionamento livre de adesivos, cara. Isso daqui é uma tecnologia que talvez o outro CS não permitia, né, e neste daqui você consegue. Cara, muitas coisas boas, muitas coisas divertidas, muitas coisas não tão boas, muitas coisas até proibidas, né, estão rolando aí, mas é, vai fazer o quê, não é? Eu não tenho, eu ainda não consegui formar uma opinião, tá ligado? Porque, tipo assim, você vai culpar, é o que eu falo, né, o culpado é o mensageiro ou o culpado é a mensagem, né? Porque a Valve, ela fez algo muito complexo, velho, que é deixar alguém escrever o que quer na internet, não é isso? E, aparentemente, esse é o único crime que o nosso pai cometeu, né? Deixar a gente falar o que quer na internet. Isso daí, hoje em dia, é muito complicado, velho. Ele tem culpa? Não tem? Ele é culpado, não é? Porque o pessoal tá fazendo uns crafts muito divertidos, como o pessoal também, obviamente, né, juntou pra fazer caule, aí juntou pra pegar letras e escrever as maiores atrocidades. Então, velho, tá acontecendo de tudo, velho, né? Não tem muito pra onde ir, né, velho? Vai tirar? Não vai tirar? Vai fazer? Não vai fazer? O que que eu acho, a princípio? Eu acho que tinha que ter alguma ferramenta pra você poder reportar o que a pessoa tá fazendo. Porque qual a diferença dela escrever na arma ou ela escrever no chat? Às vezes, se ela escreve no chat, você consegue ali monitorar e proibir algumas palavras. Mas quando o ser humano quer fazer merda, ele é capaz de fazer as maiores atrocidades, não é isso? Então, o cara escrever no chat ou o cara escrever na arma, às vezes o cara, né, tá pensando que se escrever na arma tá tudo bem. Mas se tiver um sistema de repórter, porque agora tá vinculado à conta da Steam, velho, alguma coisa a Valve pode fazer e acredito que vai estudar como ser feito com a ajuda da comunidade. Mas a ideia é boa. A ideia é boa, não é? Tem muitas coisas. Não, não é, pô, que mimimi, que mimimi. Mas, velho, tem que ser falado, tá ligado, velho? Tem que ser falado, velho. É um negócio, velho, mas tem que ser falado, velho. Agora, qual foi o erro? É a internet, meu irmão. É a internet. A internet é boa, a internet é ruim. Vai fazer o quê, velho? Vai fazer o quê? É o velho oeste do terceiro milênio, velho. Então, posicionamento livre de stickers. Não vi ainda, não craftei nenhuma arma. Podemos ver o que a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente entra no jogo e vê. A caixa kilowatt. Velho, não vamos ver essas skins aqui. A gente vê dentro do jogo. Vai facilitar, né? Kukri Knaife. Então, tem essa faca aqui. Kukri. Em que você... Ah, bonita a faca, né? Bonita. Então, um novo modelo de faca. A Zeus X27 agora tem, né? Esse carregamento aqui. Então, quando você atira com ela... Mano, não entendi. Não entendi o pra quê, tá ligado? Mas, tá aí. É um recurso a mais que você vai ter no jogo, tá ligado? Porque se você parar pra pensar, você não usa ela duas vezes, tá ligado? Se você agora tá no meta e você quer deixar ela pra dar uma lastrada, pra ter que como se fosse uma faquinha e deixar ali e tal e ficar uma zona legal, beleza, saca? Vai ter jogadas criativas que o pessoal vai fazer? Acredito que sim, né? Mas é um negócio, se você for ver, eu não sei se vai mexer tanto no meta. Eu acredito... Ó, o que eu falo. A Zeus é uma das armas mais underrated que tem, tá ligado? Porque, velho, 200 pila pra você acabar com a vida do cara, saca? Eu não entendo como no competitivo... Pessoal, mais uma vez, o competitivo, ele não é muito inteligente. Ele é bastante inteligente. Só que o jogador de CS profissional, ele tem o quê? Ele tem um ego muito grande. Porque, velho, o problema não é a MP foda-se estar overpowered. O problema é o cara reclamar que morreu da MP foda-se. Não posso, porque senão eu vou parecer newbie, tá ligado? Ah, eu não jogo de P90. P90 é boa. Você só não joga porque os caras falam que é arma de newbie. Então, tem toda essa cultura e Zeus parece que é a maior humilhação. Mas pensa comigo, velho. Você tá lá. Você gasta 200 mangos. Se você tiver o carinho e o cuidado de fazer uma posição legal, você mata o cara. Não mata? E você vai tirar um colete 2 do cara. Você vai tirar uma K. Você vai tirar as bombas que ele tem. Você vai tirar tudo do cara. Por 200 mangos. Não vale a pena? Vale a pena, não vale? Então, o pessoal não usa. Por quê? Porque eu acho que eles acham que é coisa de newbie. A Valve vai tentar dar um jeito de botar isso aqui mais pra jogo. E eu acho bom. Stickers. Stickers legais. Adesivos e trilhas sonoras. Esse sobrecarga de XP aqui já tiraram, né? Uma ideia ruim. Sei lá. Uma ideia ruim. Agora vai ter a dor da derrota, né? Sejamos sinceros. Perder uma partida não é motivo pra comemorar. Agora os agentes com animações especiais na tela pós-partida expressarão a adrenalina da vitória quanto a dor da derrota. Tá aí, velho. Tá aí. Olha aí, ó. Seria legal se mesmo que o cara ganhasse, mas jogasse o famoso 20 de ADR, 30 de ADR, o boneco dele ficar meio pá também, né? Mas eu não sei se isso vai acontecer. Né? Mas vamos ver. Detalhe da atualização. Corrida armada. Quem já jogou? Adição da corrida armada aos modos de jogos disponíveis. Adição do mapa bagagem e chutes. Revestimento de armas. Adição de caixa quilowatts com 17, né? As skins. Adesivos. Cápsula de adesivo. Trilha sonora. Azeus. Fumaça. Agora as fumaças projetam as sombras. Aprimoramento da renderização de animação da fumaça. E jogabilidade, né? Reembolsar tudo ao menu de compra. Tem, né? Algumas coisas de som, a rede. Tem alguma... Pô, a gente não lê, cara. Se fosse pra ler coisa, a gente jogava outro jogo, né? Então, é isso aí. Quando veio, acabou as imagens, acabou o review, né? Então, jogador de CS é mais ou menos assim. Quando não tem figura, nós não lê. O resto você descobre jogando, não é isso? O resto você descobre jogando.